Boa tarde a nossa plateia esportiva. Chega André Bebel, o dedo da raça e corta para Luan. O capitão chega em cima do parque para Cláudio, para Luan. O Luan pede o compasso da bola no sobesperado. Lateral para o time de lananjo 0x0. Começo de jogo. Lateral combado, câmera limpa. Já no campo de ataque, tenta Cláudio na 70. Escapa da primeira marcação. Ah não, ali é o Francisco. E o Francisco serve o lateral já cobrado. Recebe Rafael, o pé de fuma. André Bebel, o dedo da raça na zaga central. Olha essa brincadeira. Chico, Choco e Noro domina e deixa para o doutor Rafael na 8. O pé de fuma domina no campo. Ele bota na cabeça de Acláudio, vem buscar o jogo. Toca na metade do gramado. Batata faz o pivô. Toca para André Bebel, o dedo da raça que toca para Maguim. Maguim abre na direita, vai receber o batata. A batata vai se virar, vai fazer parede e falta em cima dele. Falta em cima da férias, Giovani. A primeira da tarde. É falta perigosa. Vai choverá para a meta de Antônio. Vai choverá para a meta de Antônio. Cláudio pede orientação. Batata na cobrança. Cláudio está do lado. Vai levantar a bola perigosamente para a boca do gol. Mumu autoriza. Levanta. Olha o gol, furou Luan. Vamos ver a segunda. Rola para Rafael. Ele chuta na trave. Pena ali de fundo. Bola abaixa na rede. Pelo lado de fora. Tiro de meta. Já acabado para a Félia Giovani no campo de defesa. Toca para Marcelo na 99. Domina, tendo escapado da marcação. Recua para a Félia Giovani. Despocha para a meta do gramado. Ismael, o Juno Baiano. Faz o giro para cima. Toca na bola. Recua para André Bebel. O dedo da raça para o time de verde. Cláudio domina para Rafael. Que recua para Chico Chocinori. Jogador do gol. Olha Chico Chocinori. Ele domina. Toca para Maguim. Maguim dá o tapa de primeira. Pede para Robinson. O Robigol na 8. Chuta tiros de meta. Tiros de meta para Chico Chocinori. Que vai ser cobrado. Ele já está com a peteca na mão. Tem uma lua bonita ali do céu. Já toca para a lua. O capitão Chico Silva do parque. Ele que veio direto do Chelsea para a perda. Toca errado para a Félia Giovani. Ele o tapa passa a metade do gramado. Evita a saída. Encara a marcação do Maguim. Abre o compasso. Toca para Ismael. Ismael tenta a tabela. Recupera Maguim. Tocou atrasado. Cláudio recebe na metade do gramado. Toca para o doutor Rafael. Que toca para a batata. O tapa é de primeira. Maguim não passa. Chega Robinson. Chega Ismael. O craque da 28. Domina para o time de laranja. Domina. É Eduardo Nascense. Escapa da marcação do batata. Vai chamar o batata para dançar. Vai chamar o batata para dançar. Abre o compasso. Toca para Rafael. Já entregou a paçoca. Faz o teu batata. É bater. Spamantone. Isso é de um primeiro escanteio. Lá veio o drone. Vamos ver que sobe batata. O rei dos escanteios. Os enfeitores já estão acertos. Levantou. Tocou para a cláudia. Para a batata. E que rola na metade do gramado. Mais recuado. André Bebel. Odeio da raça. Bate no Robinson. O Robigo. Sede o lateral. Já toca para Luan. O Thiago Silva do Parque. Para Bebel. Para a cláudia. É bater, meu filho. É bater. Batata. Tabelo. Chega, Ismael. Chega, Cláudia. Chega, Fera Giovani. Vai partir para a bafa. Despacha para a metade do gramado. Bora. Bate no batata por último. Lateral para o time de verde. Vai cobrar Luan. O Thiago Silva do Parque. Desce o time de verde. Tentando o primeiro gol. Está pressionando. Toca para Rafael. Rafael que bate. Passa pela linha de fundo. Houve desvio. Chute perigoso. Goleiro Antônio. Batido no lance. Houve desvio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Escanteio pela ponta direita. Vai cobrar o Deus da raça. André Bebel na 23. Valsar a bola perigosamente para a boca do gol. Rastreio para casa. André Bebel. Tenta o cruzamento. Bate de três dedos. Rafael desvia de cabeça. Chega a fé da Giovani. Robson. Robigo tentando ir para o ataque. Se enrola com a bola. Chega a Giovani de baixo para a lateral. Carlos Magno. Maguinho com a bola lateral rápido. Abre para Luan. O capitão. Chega ao cima do parque. Bateu com a bola rolando. Toca para Cláudio. Cláudio domina no campo de deficiência. Toca na metade do gramado. André Bebel. Abre na esquerda para Luan. O Thiago chegou do parque. Ele veio do diante do Chelsea para a perada. Lá vai Bebel. Ele limpou a jogada. Rafael recebeu. Luan não passou. Cruzou. Batada. Dominou. Chuta Maguinho. Faz o teu para fora. Por cima do gol do Antônio. Eu estou doido para narrar um gol do Maguinho. Mas ele não quer fazer gol. Eu estou doido para narrar um gol do Maguinho. Mas ele não quer fazer gol. Tiro de meta. E o Marcelo pedindo bola. Marcelo pedindo bola. E vai tocar no campo de deficiência. Recebe Eduardo Nassim. Desce o fio da mão. Bate no batada por último lateral. Vai acabar o Eduardo. Eduardo vai fazer um dois com o Giovani. Vai fazer um dois com o Giovani. Prefere fazer com o Marcelo. Marcelo toca pela primeira vez na bola. Gira para cima do Maguinho. Sai da marcação do batata. Apanha da bola. Evita a saída. Escava da marcação do pé de fuma. Doutor Rafael toca para o Giovani. Tirei marcando o Marcelo. Mas ninguém rouba a bola dele. Toca na ponta direita para Francisco. Sai de novo lateral. E já acabado do campo de deficiência. André Bebel, o dedo da raça. Cláudio Nassim tenta domina já na metade do gramado. Ele ultrapassa na divisão. Toca para Rafael que prefere jogar mais recuado. Pista na bola. Tenta dar de treino. Recupera o Marcelo. Vai tentar avançar pelo meio. Rafael recuperou. Vai chutar assim no inferno, meu amigo. Tira de meta. O Batata estava sozinho. Magui estava sozinho. Tira de meta. Jacobado. Eduardo, filho da múmia. Toca na metade do gramado. Recebe Marcelo. Vai fazendo a diagonal. Toca a tabela com Cláudio. E o André Bebel recupera. Magui na metade do gramado. Cláudio disputa. Recupera. Eduardo Júnior na seis. Escapa pela ponta esquerda. Vai tentar o primeiro gol. Linha de fundo. Cruza. Olha o tapa do Francisco. Pega Chico. Chico. E não defende. Já liga para Luan. O Thiago Silva. Dupac na metade do gramado. Chega Marcelo na noventa e nove. Recupera. Domina. Escapa da primeira marcação. Vai fazer na diagonal. Toca para a Robson. Robson toca. Erra para Rafael. Rafael para Cláudio. Escapou da marcação. Faz o teu batata. Faz o teu batata. Espauma. Passa pelo Cláudio. E a bola sai pela lateral. A bola é defendida pelo Antônio Milagre do goleiro escanteio. Lateral. Lateral para o time de verde. Era um gol feito perdido. E o Magui vai se aproximar da bola. Errado para Eduardo recuperar para o laranja. O ultrapassamento do gramado tenta Marcelo. Marcelo escapa de um. Escapa de dois. Bate no dedo da raça. Chega Marcelo. Tem o Robson do lado. Marcelo protege. O craque da noventa e nove. Recupera. Giovani dá o tapa de pé para Robson. O Robigo. Craque da caminha número oito. Escapa da marcação. Toca para Marcelo. Marcelo tenta fazer o lançamento. A bola bate no Bebel. Luan recupera. A bola não sai. Lá vai Bebel. Chuta Bebel. Batata. Não tem ninguém. Lateral para o time. Para o time de laranja zero a zero. Toca para Ismael. O Júnior Baiano. Ele domina já na metade do gramado. Toca para Robson. O Robigo. Faz a pivo. Faz a parede. Toca para Ismael. Da volta já na metade do gramado. Eduardo faz a limpeza da jogada. Toca direita. Toca para Ismael. Que toca para Marcelo na noventa e nove. Marcelo tenta puxar a diagonal. Dá um estilizado. Toca para Ismael. Engana a defesa. Tenta escapar da vacaça do Maguinho. Tenta tabelar com a saca. Tabelou. Maguinho recupera. Escapa. Agora o contra-ataque pode ser mortal. Cláudio tapa essa meta do gramado. É bater. Esparma o trono de novo. Recupera a batata. Na ponta esquerda. Tem o Maguinho do lado. Toca para Maguinho. Maguinho tem o Cláudio na área. Bate na fera, Giovani. E o Giovani domina a bola. Ismael dá um tapa para a lateral. Mas prefere a do adulto que dá o dedo na vaca no Luan. Bota para correr. Luan protege. Recuperou. Tá uma cara falta. Tá uma cara falta do Eduardo. Tá uma cara falta de Eduardo. De Eduardo nasce o filho da muma em cima do Luan. O Thiago Silva do Parque. E o dedo da raça. André Bebel cobra para Rafael. Rafael para André Bebel. O dedo da raça. Para Luan. O capitão Thiago Silva do Parque. Ele que veio direto do Chelsea. Da Inglaterra para a pelada. Cláudio trabalha já na metade. O gamado recebe batata. Cláudio dá uma leita na bola. Toca na esquerda para André Bebel. André Bebel tenta puxar a marcação. Bota na boca do gol. Tiros de meta para Antônio. E o Antônio trabalha com o Marcelo. Marcelo veio buscar o jogo. No campo de defesa. Recuperou para Ismael. O Júnior Baiano. O jogador mais elegante do parque. Trabalha a dar uma cavadinha para Eduardo nasce. Dominando a metade do gramado. Dá uma limpeza em cima do Luan. Escapa da marcação. Trabalha com o Marcelo. A chance do primeiro gol. Limpou. Robson. Tá marcado na falta. Tá marcado na falta em cima do Marcelo. Mumu gol. Tá marcando tudo pisado em cima das pernas do Marcelo. Falta perigosa. Mumu orienta a formação da barreira. Perigo para a meta de Chico Choc Nóres com a camisa do Barcelona. Só o Rafael na barreira. Só o Rafael na barreira. Vai autorizar o Mumu. Levantou o braço direito. É direto. Marcelo na cobrança. Vai autorizar o Mumu. Vai levantar o braço direito. É direto. Rapitar. Joga nessa ela. Tocou. Geovane recebeu. Tocou. Ismael. Na entrada da área. Tenta trabalhar com o Luan. Perde a bola. Passa a mente. Recupera. Sai da marcação dos dois. Sai da marcação do Magui. Marcelo recupera. Tenta Robson. E o Rafael vai uma curta. Tá aqui. Geovane tira de cabeça na metade do gramado. Marcelo recupera. Lá vai Robson. Vai pintar o golaço. Magui tira. Chega. André Bebe. Corta. Agora Luan. O capitão chega em cima do parque. Puxa em velocidade na metade do gramado. Vai batata. Recebeu. Agora. Tô sentindo o cheiro. Limpou. De pé direito. Trava no Ismael. E o Ismael vai uma curta. Chega Luan. Chega. Olha o gol vazio. É tiro de meta. Foi pra fora. Perdeu. Gol feito. Trabalha no campo de defesa. É doado na seis cavadinha para Francisco. Francisco domina já no campo de ataque. Para a ponta esquerda. Eduardo perde o compasso da bola. Lateral para Magui. Time de vir de cobrar. Magui domina já na metade do gramado. Toca para o Dr. Rafael. O pé de fuma. Ele limpa um. Sai da bacanação do Ismael. Vai tentar o primeiro gol. Chega Giovani. Limpa Rafael. Bate no Giovani. E o Marcelo tenta dar o troco para o time de lancho no contra-ataque. Ismael. O Júnior Banho domina na metade do gramado. O jogo tá zero a zero. Carrega pela medida. Escapa do Batata. Toca na esquerda. Recebe Eduardo. Bate no Bebel. Chega Magui. E corta a coeficiência. Lateral para o time de laranja na esquerda. Eduardo Nascis. O filho da múmia. Vai cobrar o lateral. Ele cobre o lateral. Robson. O Robigo faz a parede. André Bebel dá o bosta incerto. Chega Robson. Chega André Bebel. O lateral para André Bebel. O dedo da raça cobrar. Ele toca na cabeça. Já entregou Paçoca. Lá vai Marcelo. Limpou a jogada. Sai do clão. Chega Luan e faz a correção. Vai jogar no Thiago Silva do Paqui. É lateral para o time de verde. Bate no Marcelo por último. E já toca na metade do gramado. O Claudio recupera. Recebe a bola errada para Luan. O Thiago Silva do Paqui. E o lateral Jacobado pelo Giovani. Lá vai Marcelo. Toca para Ismael. É bater. Chega Robson. Robigo. Rafael liga o contra-ataque para o time de verde. É três contra três. É três contra três. Batata. É garçom. Ajeitou. Rafael. Limpou. Papel na esquerda. Explode no Ismael. O Júnior banhando. Luan. O Thiago Silva do Paqui. Toca na esquerda. Claudio domina. Olha a tabela. Chega Francisco e corta. Insiste Maguim. Recua para Rafael. Maguim não tem confiança no chute. André Bebel. O dedo da raça na metade do gramado. Toca para Luan. Caindo pela minha. Abre para a batata. Cruza a batata. Cruza. Agora. Luan. Braço. No final. O capitão Thiago Silva do Paqui. Luan do grupo de jovens da igreja. Na cinco. Um cruzamento. Precioso. Preciso de batata. O rei das assistências. Bota no fundo do babante. Luan. Na cinco. O Thiago Silva do Paqui faz um a zero. Pela meta de Antônio. No fundo do babante. O Júnior Baird tenta o gol de empate. Mandou voltar. Vamos ver que é como o Mumu vai enquadrar. Victor Hugo Bonitão tentou entrar. Sem autorização da arbitragem. Sem autorização da arbitragem. No pode. Sem autorização da arbitragem. No pode. Vai dar conta do dia. Cansa o Mumu. É a bora. E o jogo é recomeçado. No campo de defesa. A férias. A Joane trabalha. O passamento do gramado. Trabalha com o Esmel. Sofre falta do Bebel. O Júnior Dio ali dá vantagem. Vai arrumar contra-ataque na metade do gramado. Tem o Carlos do lado. Tabela com o Batata. Faz o teu Batata. Pega Antônio e defende. E pega em dois tempos. E já trabalha. Recupera a Maguim. Desce o time de verde. Vai tentar. Chega. Pode pegar com a mão, goleiro. Pode pegar com a mão. E já trabalha. Já no campo de defesa. Com o Marcelo na 99. Domina. Já no campo de defesa. Na metade do gramado. Abre para Luan. Fazer o corte. Domina. Escapa da marcação. Toca para o Batata. Luan passou. Luan. Alto no primeiro gol. Chega Cláudio. Luan. Aça. Faz o teu Luan. Faz o teu Luan. Pega Antônio e faz o milagre. Olha a sopa. Tira Giovani. Luan. Escapa. Olha o bombadeio. Rafael. Desvia no Robson. Batata para fora. Tira de meta Jacobado. Já liguei a velocidade para a metade. O gramado tem o Eduardo da resposta. Agora bate no Bebel. Bate no Eduardo por último. Mais um muda lateral para o time de verde. Não vale o lance. Não vale o lance. Bate no Marcelo por último. Lateral para o time de verde que vence por 1 a 0. Chico Chocinori domina no campo de defesa. Parou a todo. Do único gol até agora. Luan. O Thiago Silva do Paqui. Chico Chocinori trabalha na esquerda com o André Bebel. O dedo da raça. Ele vai tentar ultrapassar a metade do gramado. Tem o Cláudio do lado. Recebe. Cai pela minha. Perde a bola. Lá vai o Marcelo. Gira. Tocou o Ismael. E mandou tomar naquilo mesmo. Ô bola quadrada. Para o time de verde o lateral. No campo de defesa. Batata recebe. Perde para o Marcelo. Tá marcado a falta. Tá marcado a falta do Marcelo em cima do Batata. André Bebel coba rápido. Rafael tenta escapar no ataque. Recebe Batata. Batata soltou a assistência para o gol do Luan. Gira para cima. Toca para o Cláudio. Cláudio domina pela esquerda. Toca para o Rafael. O Rafael escapa da marcação do Roberson. Carvadinha para o Cláudio. Linha de fundo. Olha o gol. Perdei. E tiro de meta. Tiro de meta para o Antônio. Ele deu o escanteio. Desvio. Ah não. Tiro de meta. Já toca já na metade do gramado. Marcelo tenta dominar. Recupera Maguinho. Cláudio está sozinho. Batata. Vai receber a bola. Toca para o Rafael. Recebe Luan. O Thiago chegou do parque. Abre o compasso. O Cláudio recebe. Domina no peito. Com açúcar. Bota a bala no chão. Escapa pela esquerda. Rafael. Foi gol. Bolaçou. Bola no final. E a bola ainda fura a rede. Doutor Rafael. O pé de forma na oito. Quase que eu não vi esse gol. Ele bota no fundo do babante do goleiro Antônio. E bota o time. O time de laranja para sentar pela primeira vez. Dois a zero. A bola ainda fura a rede. Quase que engana o goleiro. Dá o recado. Dá o recado. Mandar esse gol aí para os inadimplentes da pelada. É. Que estão perdendo aqui o futebol. Por causa de dez reais. Na mensalidade. Mas ficam aí. Sentadinho. Assistindo só os vídeos do Jorge. Valeu. Obrigado, doutor Rafael. O pé de forma muda o time de laranja. Que sentou pela primeira vez. Vem todo renovado. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara.